Pega! Ô Xande, tem um aí, alguém aí mandou doação, o que aconteceu aí Xande? Teve um donate aqui, 10 contas, pergunta pro Zóio. Pra mandar. Tá perguntando aqui pro Zóio isso aqui naquele vídeo Zóio. Naquele vídeo lá que você foi trollando a Camilla. Ah vários, depende de qual... Não, mas aquele que você tava... Não, não, isso aí eu não... Você tava mesmo? Ah, é... É tudo por um desafio né, mas depois eu tive que tirar na censura do YouTube lá, mas... Pra gente gravar um desafio assim, a gente aí grava tudo e depois a gente... Adapta as diretrizes do YouTube né, porque não pode postar tudo lá. O YouTube hoje tá na tela né? Pra perguntar. Curiosidade aqui. Se ele volta a fotógrafa... Namorada... Pra tirar foto num hotel, filho? Não era combinado? Não... Esse dia aí eu não... É... É... É o combinado aí né? Entendi, mas você pagou? Então é que o problema aí... É... É... Depende né? A dívida tá aberta lá, se eu quiser pagar eu pago. Não, tô te falando no motel, filho. Ela é teu namorado, eu entendo. Ah, você tá perguntando se eu sair fora da diretriz aí da... Não, filho. Se você pagou um motel de fato... E teve um dia também que eu vi. Claro que não, meu irmão. Claro que não. Tá maluco? Hardcore né, filho. Ô, Zóio. E aquele desafio lá de ficar um dia no supermercado? Foi real, Zóio? Era fake ou não era? O que que era? Não, então. Aquele bagulho de ficar um dia no supermercado lá foi o seguinte. Era um sonho do Kaique né? Eu falei... Vai dar merda isso aí, Kaique. Mas não, não. Vamos lá, Zóio. Vamos lá que é o meu sonho. Daí eu levei o Alec lá pra acompanhar lá a parada e ficamos escondidos de botuca lá. Mas aí né? Aí deu no que deu lá no vídeo lá. Segurança doido lá. Falou que eu podia ir embora. Depois falou que era pra voltar. Vocês apanharam lá? É, depois que desligou as câmeras lá. Chama a polícia lá. O que que é isso? Quem chamou a polícia? Eu não... Eu não tô... Tem nada a ver com isso aí não. Ixi, rapaz. Será que a polícia é por conta do som alto? Não, mas continua, continua. Não, então. Eu apanhei, mas só quando a câmera tava desligada lá. O problema foi que o Kaique tava comendo tudo no mercado. Não tinha dinheiro pra pagar o bagulho. Então o problema foi o Kaique mesmo que tava comendo lá. Ele ia mandar elas embora, né? Mas quando ele viu o estranho que o Kaique fez no corredor lá dos Lacticílios lá, ele já era. Nossa, mas o Alec também, né? Comendo... É... Tava comendo vodka com... 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 Como é que era? Que ele tava tomando lá? Não, é que... É, mas é que o problema... Leite ninho? Leite ninho? É, mas é que o problema do Alec foi que ele quebrou aquelas máquinas lá que fica... O cigarro, ele fica num vidro. Ele quebrou lá que eu não botei no YouTube lá porque não... Ia ficar mal, né? Não pode mostrar esses bagulho no YouTube. Aí quebrou e começou a fumar lá. Eu acho que era de graça. E daí você vai falando aqui ao vivo? Não, mas... Não tem como cortar? É ao vivo, filho. Tá tudo ao vivo. Não é ao vivo? Opa, rapaziada. É mentira. Tivemos um problema aqui na... Na... Aqui na energia aqui da... Da ponte. E caiu a energia da ponte aqui. Mas voltamos. Tamo aqui. Os canas tá ali perto. Eu tô com medo. Tô achando que os canas vai brotar aqui na base.